E a tua carteira de investimentos hoje, como que você aloca ela, as porcentagens ali, o que você mais gosta também de investir? Bom, vamos lá cara, eu tive uma progressão assim né, então assim, eu inicialmente conheci com renda fixa, com todo mundo ali e tal, e aí depois eu fui para as ações. Eu demorei bastante para colocar fundo imobiliário na minha carteira, porque eu gostava mais das ações, eu gostava de estudar as empresas, vi um maior potencial de valorização, tanto é que minha carteira, ela assim, performou muito bem nesses anos todos. O que que aconteceu? Quando eu tive eventos de liquidez, e aí eu tive que mudar um pouco minha rotina, porque porra, daí tive que largar um monte de coisa da medicina para me dedicar à empresa, ganhando um salário de corporativo ali, de diretor, diferente de um médico especialista e tal. Então o que que eu fiz? Cara, eu meio que converti um pouco mais a minha carteira para renda mensal ali, então eu aumentei minha posição mais em fundos imobiliários, hoje eu tenho mais fundos imobiliários do que ações. Mas assim, não no sentido de que eu vou gastar isso, mas se, é aquela história, se precisar cara, se precisar cara, tá ali, todo mês ali cara, então o que que eu fiz? Então hoje assim, minha carteira, ela tá em torno de uns 30% do meu patrimônio é fundos imobiliários, em torno de uns 15% ações, tenho imóvel, mas na verdade é um passivo, não considero, mas pensando no patrimônio total. Bitcoin ali eu tenho uns 3, 4% da carteira, e hoje eu tenho uns talvez 15% lá fora, mas que eu pretendo aumentar mais aí essa posição. Tem alguns investimentos alternativos também, mas no cara, no geral assim, se você pensar minha carteira, ela tá aí, tem renda fixa também, então cara, alguns milhões em renda fixa. Que agora eu tô tá, porque assim, porque até uns tempos atrás... Você recebeu a gente de liquidez e você pensou, não, agora tem que dar uma segurada também. Na segunda parcela eu, cara, assim, investi bastante, mas cara, na segunda parcela eu segurei, porra, deixa eu segurar um pouco em renda fixa aqui, pelo menos por enquanto e tal, então hoje tem alguns milhões aí em renda fixa. Cara, assim, no geral hoje minha carteira deve estar uns 70% renda variável, 30% renda fixa, talvez 25% renda fixa e variável, mas cara, é feijão com arroz, não tem nada de mirabolante na minha carteira, velho, são boas empresas que lucram consistentemente, bons fundos imobiliários aí, lá fora, cara, o que eu... Antes eu fazia muito stock picking lá fora, nos últimos dois anos, cara, eu vi que eu tava com menos tempo pra estudar, eu comecei a ir por ETF mesmo, então cara, investindo em S&P lá fora, e puta que, inclusive, rendeu pra cacete. E eu hoje, cara, tenho meus aportes atuais, assim, né, o que eu tenho feito, assim, pô, já tô com uma posição boa de fundo imobiliário, então tô um pouco mais devagar, mas hoje eu tenho aumentado a posição lá fora e, principalmente, eu tenho comprado TLT, que é o ETF aí de Tesouro 20+, né, de Tesouro americano, porque, cara, veja só, marcação a mercado que ele sofreu. TLT, na época dos juros mais baixos ali de pandemia, ele tava sendo negociado a 165 dólares cada cota, né, hoje tá 91 dólares, por quê? Porque, puta, o juros subiu. Então eu acredito que, assim, tem um potencial de ganhar na marcação a mercado nos próximos anos aí. Então eu tenho comprado TLT, tenho aumentado minha posição aos poucos em Bitcoin, agora, mais devagar, né, eu acabei aproveitando a última, quando entrou naquela última tendência de alta no passado, ali eu fui comprando mais, tanto é que, cara, assim, ela explodiu o rendimento da minha carteira, né, então foi algo bom. Mas é isso, cara, de novo, assim, sem, eu não mexo com opções, eventualmente, sem fazer alguma venda coberta, alguma coisa. Cara, hoje em dia eu prefiro ficar de fora, acho que é um tempo mental que eu não quero gastar, sabe? Então hoje é muito assim, cara, compra as minhas empresas ali e o rebalanceamento que eu faço, eu geralmente não faço vendendo ativos, né, eu faço comprando com dinheiro novo, eu vou comprando novos ativos pra ir rebalanceando a carteira, né, ou aumentando a posição nos que estão mais pra trás. Obviamente, em alguns períodos acontece, a gente tava até conversando sobre isso, né, tem alguns ativos que, puta, que subiram tanto que chegou em determinado momento que eu comecei a ficar até desconfortável que então eu descasquei um pouquinho a posição ali pra poder rebalancear. É que o complicado de ficar vendendo a todo momento é que muitas vezes você vai vender algo que é bom, que subiria muito mais, vai faltar ruim, né? Exato, você vai perder, as 10 baggers, por exemplo, você vai, pô, se fosse assim, se fosse vender o que subiu, eu tinha vendido todas as minhas posições de WEG lá atrás, que eu comprei, sei lá, WEG a R$17, não sei. Então, cara, é vários, pô, Prio. Então na bolsa você não foca só no dividendo, você foca mais no crescimento. Eu sempre foquei mais no crescimento, porque eu pensava muito assim, cara, eu tô novo, né? Quando eu comecei a investir, pô, eu tô novo, eu tenho bastante tempo pela frente, então eu focava muito mais no crescimento. Quase, assim, muito pouca coisa de dividendos. Depois do evento de liquidez, eu comecei a comprar um pouco mais de dividendos, mas ainda assim minha carteira tem bastante coisa de valorização. E aí você vai mais pro fundo imobiliário, então, focando no dividendo. Dividendo no fundo imobiliário. Menos do que as ações previdenciárias, por exemplo. Não, até, de novo, até tenho. Pô, ações de elétricas, está os seguradores, tenho as previdenciárias ali, mas o grosso mesmo do dividendo eu vou pra fundo imobiliário, né? Então é onde eu aloco ali. E é muito legal você ver que o dividendo ele vicia, né? Então você começa a ver... E aí quando você vê aquela escadinha de crescimento, né? Assim, puta, cada ano tô ganhando mais dividendos, cada ano tô ganhando mais. Isso é muito bom. Agora uma coisa assim que as pessoas têm que entender também, e cara, que eu gosto sempre de falar, se você olhar meu dividendo lá atrás, assim, né? Tipo, o primeiro dividendo lá que eu... Do primeiro ano lá que eu comecei a receber dividendos de ações. No mês lá eu recebi seis reais. Eu falei, então, cara, hoje eu recebo trinta pau, trinta e tal... Cara, mas assim, eu comecei recebendo seis, e depois foi aumentando. Então eu tenho ali nos anos, eu faço uma... Até tenho uma tabelinha minha ali de crescimento de dividendos. E sabe um dos anos que deu o maior salto? Foi na pandemia. Porque na época de pandemia, cara, assim, os fundos imobiliários e shoppings pararam de pagar, foi lá pra baixo, as ações caíram muito. Então naquela época, cara, eu comprei bastante. Eu tava com caixa, então eu fui comprando bastante. Fora isso, cara, na pandemia eu fui muito demandado por ser intensivista e tudo mais. Então veio muito TI pra eu coordenar. E aí eu ganhava muito dinheiro também. E aí o que acontece? Aí você já foi aportando enquanto a bolsa tava barata. Aportando, 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 aportando. Tanto é que você olha assim, cara, tipo assim, o dividendo daquele ano... Quando você olha o ano seguinte, que eu comprei muita coisa barata, cara, o dividendo explodiu no ano seguinte. E várias empresas 21, 22, acabaram pagando já um dividendo maior. Isso, exato. Então, cara, foi bem interessante ali esse movimento, sabe? E a galera que começa a investir agora se perde porque pensa, não, o que eu tô investindo aqui, o mercado tá de lado, não sobe. Mas as maiores altas vão vir em pouco tempo e quando vem uma crise, cai muito em pouquíssimo tempo também. Então o cara tem que se manter no mercado porque se ele sai, aí uma alta já vem e ele não surfou aquela alta. Isso tem estudos mostrando, né, cara? Você ficar de fora do mercado esperando pra entrar, você perde os melhores dias da bolsa, né? E, cara, seu resultado acaba sendo muito ruim. E é isso que você falou. Quando vem a alta, ela vem muito rápido. Então é difícil o cara conseguir, não, vou ficar de fora e só vou entrar na hora da alta ali. Então você perde. E no final das contas, hoje em dia, o investidor vem sendo testado, né? Porque, cara, vamos combinar que o Ibov, se você olhar de 2021 ali, tá, sub, desce, sobe, ele tá andando de lado, né? Ele tá andando de lado. Então isso testa. Eu passei por várias situações, assim, cara, eleições, aí eu via todos os meus amigos vendendo as ações porque tinha volatilidade e tal, não sei o que, cara. Eu continuava ali comprando, aproveitando e às vezes te enche o saco. Você começa a ver aquele mercado de lado, você vai lá, coloca, pô, investi 30 mil esse mês, no outro mês, você olha, 30 mil ao menos. Pô, mais 30 mil, no outro mês, tá igual. Ah, mas no outro mês, tá igual. Então você fica naquela, pô, né? Não tá legal. Só que, cara, quando vem a subida, aí você tem o resultado. É o enriquecimento invisível, né? Como eles falam. Porque você tá aportando ali, mas a bolsa tá de lado, então o patrimônio se mantém parecido, às vezes cai, só que você tá acumulando mais ações. Mais ações, exato. Aí quando vem a subida, que acaba sendo em pouco tempo, aí você vê o resultado vindo realmente de uma maneira muito grande. Total, total. E não só isso, como os dividendos também. Você tá comprando mais ações, cara, você vai, daqui a pouco, você olha, pô, olha que esse ano, cara, meu dividendo aumentou. Apesar do patrimônio, ah, ficou igual o patrimônio ali e tal, não ficou andando de lado, mas meu dividendo aumentou. E é o que você falou. A hora que vem a subida, ela vem com força. O problema é que no Brasil, você tem muitos, muita coisa pra te distrair, né? Renda fixa paga muito bem. Então, no geral, as pessoas que não têm essa paciência, nem não têm essa resiliência de estar no mercado, que pode andar de lado ou cair, elas preferem ir pra renda fixa e ficar mais tranquilos. Inclusive, IPCA mais 6 é algo que eu tô comprando ultimamente. Eu já, toda vez, cara, que eu comprei IPCA mais 6, eu ganho dinheiro no curto prazo, inclusive na marcação. E a real é que o médico, por ter uma capacidade de geração de renda muito grande, ele poderia até mesmo montar uma carteira só de renda fixa se ele não quiser. Total. E tá tranquilo. Agora é diferente do cara que tem um aporte pequeno, que aí, na minha visão, ele tem que ir pras ações ali, tem um risco que, na minha visão, que tem gente que associa a volatilidade a risco. Isso, exato. Eu já vejo de uma maneira diferente, mas acho que aí o cara tem que ir pras ações pra conseguir ter um resultado melhor. Já o médico, não necessariamente ainda. Exato. Não, acho que tem aquela história, né, cara? Se o cara ganhar bem, poupar bem, ele fica rico até na poupança. Óbvio que não vai ser o melhor instrumento, né? Óbvio que ele poderia ficar, ter muito mais dinheiro. Mas assim, eu recomendo que todo mundo tenha, cara, pelo menos uma porcentagem ali, né? Recomendo não, né? Eu falo assim, pô, é interessante você ter uma porcentagem, até pra você entender o mercado de capitais e tudo mais, né? Mas também, assim, eu falo o seguinte, investimento é pra te trazer paz. Se for pra você ficar preocupado e não dormir à noite, cara, não precisa ir comprar ações, entendeu? Vai muito do seu perfil. E outra coisa que eu falo, uma coisa é você responder o questionário da corretora, outra coisa é você ver seu dinheiro caindo. E principalmente quando começa a ficar mais relevante. Ah, no início da sua carteira, sei lá, você tá com 50 mil, 100 mil ali, puta, caiu milão, não sei o quê. Ah, beleza, né? De boa, caiu ali, sei lá, 10 mil, puta, não sei o quê. Agora, quando você tem milhões e que daí você vê, tipo, numa manhã, assim, você olha lá, né? Resultado do dia, menos 100 mil, não sei o quanto tá dando. Aí você tem que estar preparado. Você tem 10 milhões aí, 1% já é 100 mil. Exato, exato. Então, cara, você tem que estar preparado pra isso. Não me abala, não me afeta, já tô, cara, já com bastante volatilidade há bastante tempo aí no mercado. Mas, assim, não é pra qualquer um também, né? Você tem que saber onde você pisa. E, de novo, quanto mais grana você vai tendo, mais você vai ficando cagão. Hoje, por exemplo, cara, eu já, igual eu falei, pô, assim, aumentei minha posição em fundos imobiliários, aumentei renda fixa e tal. Chega um momento que você fala, cara, eu não preciso, agora eu não preciso mais multiplicar tanto o meu capital. Agora, se eu conservar ele e ir crescendo aos poucos, tá bom, tá de bom tamanho, né? Então, não preciso tomar muito risco. Apesar disso, eu ainda gosto do Bitcoin, tenho comprado, então, vai muito do seu perfil também. Vai do perfil, vai do momento também, igual você comentou. Total. Faz para o cara que está começando a investir hoje e tem muita oportunidade. Então, o cara tem o IPCA mais 6 para comprar no Tesouro Direto. Exato. Se você quer comprar ações na bolsa, está com o PL histórico ainda abaixo. Isso. Você vai ver, tem um monte de empresa que você vai do Dividend Deal de prestatio projetivo ali, você já vai ter, sei lá, 10% de yield no ano. Então, qualquer coisa que o cara for investir hoje em dia, não obviamente qualquer coisa em si, né? Exato. Tem muitos produtos aí que o cara consegue investir e tem um bom resultado logo de cara, já. É o que eu te falo, cara. Eu falei outro dia, até usei essa expressão. Falei, cara, eu me sinto num parque de diversões de investimentos nesse momento. Porque, cara, para onde você olha tem oportunidade. Óbvio, para quem sabe controlar o risco e tem essa emoção controlada. Mas para onde você olha hoje tem oportunidade, cara. Pô, jura americano, você pega renda fixa americana pagando bem acima do que costuma pagar. Você pega, pô, Tesouro IPCA, o ano tem 6,25, o 2045. Você vê as ações com o PL abaixo do histórico. Você vê fundo imobiliário com preço ou valor patrimonial menor aí do que 1. Então você começa a ver, cara, que tem muita oportunidade no mercado. E aí, nesses momentos, é que você precisa ter essa consciência de investir. Porque a maioria das pessoas nesses momentos, elas ficam meio assim, ai, mama, tem volatilidade. Eu fico olhando as notícias, não, mas o Brasil vai acabar, não sei o quê. O mundo vai acabar, não vou investir nada. E aí perdem essas oportunidades. Diferente, cara, do que eu vivi lá atrás na época de pandemia, com jura 2%. Cara, ali, você não... Era horrível de investir naquela época, cara. Porque assim, pô, você chegava... Tipo assim, digo, depois da queda da pandemia, né? Já subiu depois. Já subiu depois, juros baixos. Cara, você olhava lá, tinha os fundos imobiliários tudo 1.2, 1.3. Cara, uns chegavam absurdos. A gente tinha 1.7. O maior pé histórico que já teve na Bolsa também, junto. Exato, exato. E aí você olhava assim, pô, porque daí todo mundo, ninguém queria ficar na renda fixa, 2% ao ano. A galera começou aí pra... Então, cara, tava tudo muito caro. Renda fixa tava ruim, tava tudo muito caro. E é contra a manada ainda que a gente pensa. Isso. Porque a maioria pensa, não, que a Bolsa tá subindo. Então é agora que eu tenho que ficar na Bolsa. Exato, exato. E aí acaba sendo a galera que infelizmente perde dinheiro. É, e aí naquele momento eu lembro que era duro. Eu falava assim, putz, e agora, né? Onde é que eu invisto? Tanto é que, cara, pô, uma coisa que eu até falei com os meus sócios, né? Que a gente recebeu agora uma das parcelas aí, né? Da venda da empresa. É, pô, foi um excelente momento pra ter recebido. Porque, né? Num momento em que você tem muita oportunidade de investimento. Diferente de ter recebido lá atrás. Você se vê num parque de diversão, o que eu vou escolher aqui? Isso, é total, cara. Total. E o juro lá fora tá 5% ainda e o S&P tá na massa. Imagina quando começar a baixar o juro lá. É, pois é, cara. Exato. Então, puta, cara. Assim, quem tiver hoje o sangue frio e a paciência vai colher bons frutos aí no futuro. É, acho que é o principal ponto da pessoa ter paciência e entender como funciona o mercado. Que ela vai comprar, pode ficar lateral, pode até continuar caindo aos poucos ali, mas uma hora, quando a economia melhorar, a perspectiva fiscal aqui melhorar também, que tá complicado, realmente, resolve ou não resolve, né? Mas já num cenário melhor, vai subindo, tem que fazer. Isso vai recebendo dividendos. Várias empresas têm um yield aí que vão pagar mais de 10% comprando agora. Então, isso aí foi... Ah, pode terminar aí. Não, não. O que eu ia falar é justamente isso, né? E aí, quando você tem também essa questão dessa renda mensal do dividendo, você te tranquiliza, né? Você fala, cara, não importa, caiu, mas o meu dividendo tá caindo. Então, pô, tá rendendo, tô conseguindo reinvestir em outras coisas. Então, acho que é isso. Sim.